A CIDADE NO BRASIL Saiu de casa para comigo morar A pobre mãe nem queria acreditar E logo aí começou a confusão Porque na primeira noite ela rasgou-me com o chão Não era nova, já passava dos 40 Mas ela disse hoje ou vai ou arrebenta Eu sem querer meti-me num bolsarilho Para fazer o trabalhinho só foi de martelo e guilho Ficou doente, só eu sei como a vi Até chorava quando ia fazer xixi Mas dia a dia aos poucos lá melhorou E quando ficou boa por pouco não me matou Era de manhã à noite e de madrugada Só tinha fome, não pensava em mais nada Pobre de mim já nem sabia o que fazer Pois não sentia mais força para lhe dar tanto comer Por mais que eu desse, ela achava sempre pouco E a certa altura eu já estava a ficar louco Só de pensar no que havia de fazer Para me ver livre dela sem dar o braço a torcer E foi assim que um dia eu consegui Correr com ela para bem longe daqui Já depois disso quatro vezes se casou E outras tantas vezes ela vi o vaticou Agora sei que me livrei em boa altura Se não já estava com os outros na sepultura Pois não há homem que possa sobreviver É uma mulher como aquela que quer estar sempre a comer É uma mulher como aquela que quer estar sempre a comer É uma mulher como aquela que quer estar sempre a comer É uma mulher como aquela que quer estar sempre a comer